Parece que ele está com dificuldade para tocar de volta. Mas ainda assim, é só uma questão de tempo. Então eu estava aqui pensando... A expansão de Tomizu, Kumami e Sushi. A expansão de Tomizu, Kumami e Sushi, Kumami e Sushi, Kumami e Sushi. A expansão de Tomizu, Kumami e Sushi, Kumami e Sushi. Mas você é fraco demais. A expansão de Tomizu, Kumami e Sushi. A expansão de Tomizu, Kumami e Sushi.